Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente, e hoje eu vim mostrar a minha produção da semana e o quanto eu consegui aí tá lucrando ao longo da minha semana com a minha produção. E eu vou mostrar aqui um pouquinho de cada peça que eu fiz e algumas delas já tem o vlog aí, eu vou deixar linkado aí abaixo o vlog. E pra você que gosta de crochê, já me siga lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aí abaixo na descrição. Lá eu sempre posto antecipadamente as fotos dos meus crochês. Então, pra você que já quer saber o que eu ando fazendo de crochê, já vai lá me seguir, gente. E eu já vou começar aqui mostrando os meus tapetinhos pra vocês. Gente, tem esses dois tapetinhos aqui, eu vou estender eles pra vocês verem. Já abri aqui meu tapetinho, mas eu vou deixar a foto aqui na tela pra vocês verem. É esse tapete, gente, eu vou tá vendendo ele por R$50,00 esse tapetinho. E essa produção toda aqui, gente, eu vou passar tudo pra minha revendedora, porque eu mesmo não vendo os meus crochês. Eu só produzo, gente, que pra quem não sabe, eu tenho dois trabalhos, eu faço crochê e ainda sou retireira aí de leite. Então, eu não tenho tempo de tá vendendo os meus trabalhos, de tá indo cobrar, né? E isso exige um pouco de tempo, né, gente? Então, eu não tenho esse tempo. Eu prefiro mesmo tá aqui produzindo os meus tapetinhos. E esses daqui, gente, são todos a pronta entrega, ok? Eu vou iniciar aqui mostrando esse daqui, gente, que tem vlog aqui no meu canal. Vou deixar o vlog aí na descrição, gente. E essa foto aqui que eu vou deixar na tela pra vocês é desse tapetinho aqui, gente. Olha que lindo! E essa semana eu fiz dois tapetinhos desse daqui de R$50,00. E eu fiz também esse joguinho aqui, Bordeaux. Eu vou deixar a foto desses tapetes aí na tela pra vocês verem. Já tem vlog aqui no canal. Se você não conferiu, o link tá aqui na descrição. Jogo de cozinha Bordeaux. Olha só que coisa mais linda que ele ficou. E eu vou tá passando ele por R$140,00, esse jogo de cozinha. E eu também fiz esse jogo de cozinha aqui, roxo e preto. Olha só que coisa mais linda que ficou o resultado. E ele é igual esse jogo Bordeaux aqui de cozinha. Só que eu fiz ele maior. Eu acrescentei um square pra cada tapete e ele ficou com a medida diferente. E também tem o vlog dele aqui no meu canal. Jogo de cozinha roxo. Vou deixar aí na descrição pra vocês. E vou deixar aqui, gente. Olha só a foto deles. Que bonito que ele ficou. E agora eu vou mostrar outros tapetinhos. E eu também fiz, gente, esses tapetinhos aqui na cor caramelo, cru e bege. Esses tapetinhos aqui eu fiz um vlog, gente, que é um vlog da minha produção do dia todo. Então, num dia inteirinho eu fiz esses quatro tapetes. Pra quem não viu, gente, tá aí na descrição o vlog do meu dia. Ficou muito legal esse vlog, gente. E esses tapetinhos aqui, os menores, ficou medindo 70 por 45. E o grandão ficou medindo 1 metro por 45 centímetros de largura. Ficou uns tapetes, gente, muito lindo. E eu vou tá vendendo a 30 reais cada tapetinho desse pequeno. E o grandão eu vou tá vendendo a 50 reais. E por último eu fiz esse par aqui de tapete, mas eu vou tá vendendo eles por unidade. Olha só que lindo, gente. E esses tapetes não tem vlog ainda no meu canal, porque eu terminei eles semana passada. E eu vou fazer mais dois tapetes, que eu vou gravar vlog, vou colocar no mesmo vlog desses dois tapetinhos. E olha só, gente, como que eles ficaram lindos, esses tapetinhos aqui. E a minha revendedora vai tá vendendo cada um desses tapetinhos aqui por 50 reais, gente. Olha só que cor linda. Ficou muito lindo o resultado desses tapetinhos. Eu ainda coloquei uma florzinha aqui, gente. Ficou super lindo. Olha só. E eu vou estar embalando aqui os meus dois jogos de cozinha, gente. Que esses dois jogos de cozinha eu vou passar pra minha revendedora vender o jogo todo. E os outros tapetes que vocês viram, eu vou vender todos a unidade. Daí eu não vou embalar pra ficar melhor, pra cliente ver, né? Os tapetinhos, assim, sem embalagem. Porque senão fica aponhando, fica tirando da embalagem, aí vai danificando, né? A embalagem e fica feio, né? Então eu vou tá embalando aqui os meus dois jogos de cozinha aqui com essa embalagem. Eu vou mostrar a medida pra vocês. E é essa medida que eu uso da minha embalagem. Ela é 32 centímetros por 44 e dá certinho pra embalar aí meus jogos de cozinha. Já embalei muita coisa e deu certo esse tamanho. E o preço que eu paguei nessas embalagens aqui foi R$ 49,90. R$ 50,00. E vem 100 unidades. Então eu vou tá embalando aqui o meu joguinho. É bem simplesinha a minha embalagem. E já eu venho mostrar pra vocês como que eu embalei. E ficou assim os meus dois jogos de cozinha embalado, gente. É bem simplesinho. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. E aqui eu pego um pedacinho de fita crepe e eu coloco o jogo de cozinha, né, gente? O que que é que tem dentro do pacote. E as medidas. E o preço também. Eu coloco também as medidas pra na hora que a minha revendedora for mostrar pra cliente dela. Ela vai perguntar se ela quer um jogo de cozinha mais pequeno ou se ela quer um mais maior. Aí ela já vai saber a medida que a cliente quer comprar. E esse daqui, gente, é um jogo de cozinha maior, né? Que é R$ 160,00. E eu marquei ele assim. E pra ficar mais fácil pra minha revendedora, eu sempre faço um jogo de cozinha com o preço mais em conta, que é menor. E um jogo de cozinha mais maior, que é um preço um pouco mais elevado. E sempre quando fica alguma sobrinha de linha, eu faço jogos de cozinha econômico pra tá entregando pra ela a R$ 100,00 o jogo de cozinha. Porque aí, gente, ela consegue vender pra todos os tipos de cliente. Pra quem quer um joguinho de cozinha mais simples, né? Que quer um joguinho mais barato pra usar no dia a dia, ela também tem. E pra quem quer um jogo de cozinha mais elaborado, mais grande, também ela tem. E tem também o mediano, né, gente? Que é um jogo de cozinha que também é elaborado aí, só que ele é um pouco mais menor, né? Aí eu faço assim, gente. E esses outros tapetinhos aqui que eu também fiz na minha semana que sobrou, eu vou tá vendendo eles a unidade, gente. Então, aqui eu tenho tapetes de R$ 30,00 e tenho de R$ 50,00. E eu não fiz aqui, mas eu também faço a passadeira por R$ 100,00. E eu deixo ela solta pra comprar avulso. Ou seja, a cliente da minha revendedora também vai ter a opção de comprar peças avulso, né? Pra comprar aí a unidade. Tem tapetinhos de R$ 30,00, tem de R$ 50,00 e tem de R$ 100,00 também. E aqui eu só tenho de R$ 30,00 e de R$ 50,00. Que eu não vou embalar, eu vou só colocar uma etiqueta com preço e medida e vou colocar numa caixa bem dobradinho pra entregar pra ela. E sempre que vinha uma cliente aí, ela tá mostrando que também tem peças por unidade. E agora eu vou anotar tudo aqui o que eu produzi no meu caderninho e vou mostrar pra vocês. Já anotei aqui o que eu produzi na minha semana, que foi o jogo de cozinha bordô pequeno, que eu mostrei pra vocês que eu embalei, e o jogo de cozinha roxo também que eu embalei. Aí tem aqui os dois tapetinhos BBB Peludinho, os dois tapetinhos Fernanda, tem aqui os do bumerangue, que eu produzi tudo em um dia, né gente? E eu somei aqui pra ver quanto que eu produzi na minha semana e deu aqui no total de R$ 640,00, gente, que eu produzi na minha semana. Eu achei a minha semana muito produtiva, gente, mas eu só consegui alcançar aí esses R$ 640,00, gente, e porque eu decidi aí ter um foco na minha semana e também no meu dia de sábado eu foquei, eu produzi meu dia inteiro e eu produzi ali quatro tapetes que eu mostrei pra vocês, que foi todos os bumerangue, eu produzi tudo no sábado. Então por isso, né gente, deu um aumento de R$ 140,00 a mais aqui e daí deu R$ 640,00 ao todo. E gente, eu pago a porcentagem pra minha revendedora. Então gente, eu vou descontar aqui os 30% que eu pago pra minha revendedora e vamos ver aí quanto que vai sobrar pra mim. Já tirei a porcentagem da minha revendedora e pra mim ficou sobrando R$ 448,00 aí da minha semana e pra minha revendedora eu também fiz aqui a porcentagem dela que é 30%. Ela vai lucrar aí R$ 192,00. E ela lucra R$ 192,00, gente, se ela vender a minha produção da semana. Ou seja, se eu for muito produtiva aí ao longo das minhas semanas, no fim do mês ela tira um bom dinheirinho e eu também. E aqui nos meus R$ 448,00 também tem o dinheiro da minha linha, viu gente? Ele não é um dinheiro livre. Ainda vai ter um desconto aí da minha linha, ok? Então gente, esse foi o resultado da minha semana aí com o meu crochê. Eu produzi o total aí de R$ 640,00 em peças. Gente, eu achei muito produtivo. O que vocês acharam da minha produção? Deixe aí nos comentários o seu comentário e a sua opinião. E eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostou, curta, comenta, compartilha que eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!